Olá e muito boa noite, fãs do esportes que nos assistem a partir de agora, que está começando a terceira edição do prêmio CBLOL, o evento que consagra os melhores jogadores de League of Legends no nosso campeonato brasileiro. Qual a importância de um prêmio desse? Está todo mundo reunido aqui, todo mundo do cenário, qual a importância disso para o cenário de esportes? Cara, sinceramente, isso mostra o quanto o cenário cresceu, sabe? O cenário de esportes está gigante, a gente começou basicamente em uma área muito menor que isso, cara. Era tipo 1% do que era aqui, menos do que 1%, e olha onde a gente chegou, sabe? Isso é tudo graças às pessoas que estão aqui, às pessoas que realmente chegaram lá e capinaram o lote para a gente, meio que construiu o cenário do jeito que ele é hoje, então eu só tenho a agradecer. Acho que é um evento que a rapaziada meio que vem para se prestigiar mesmo, é bem legal, tipo, ter meio que esse prêmio daí como os melhores, assim, de cada role, de cada posição, assim, que a rapaziada aumenta a competitividade, então isso é muito bom. E é bom que o cenário fica mais unido mesmo, reuniões assim sempre é muito legal, a rapaziada arrumadinha, o evento organizadinho, então sempre bem legal. Eu acho que vim da Riot esse prêmio de você valorizar o trabalho do jogador, ter isso para o público, todo mundo, beleza, esse aqui foi o melhor, esse aqui foi o melhor, esse cara merece, esse cara merece, eu acho que é muito gratificante para todo mundo, é uma experiência incrível, cara. Não tem nada melhor do que você trabalhar duro o ano inteiro, chegar num evento desse, num naipe desse evento e você ganhar um prêmio. 2020, então, o prêmio de melhor jogador já tem nome? Cara, eu quero muito, eu só tive a oportunidade de estar concorrendo em uma das premiações, porque depois eu não estava mais, eu não ganhei nada, fiquei muito triste. E o mínimo de melhor jogador da rota do topo vai para... Thay! Thay, primeiro parabéns pelo prêmio de melhor topo, você estava esperando receber esse prêmio? Sinceramente eu não estava não, porque eu ainda acho que eu poderia ter feito melhor em alguns jogos da fase regular e na final, e ainda mais ser muito jogador bom competindo comigo. Mas, eu fico feliz que venci. E o que que você... Bom, prêmio CBLOL, a gente está aqui para premiar os melhores e também para fazer uma retrospectiva do ano, né? Como você resumiria o seu ano de 2019? Ah, para mim esse ano foi o ano de superação, porque ano passado eu tive um rebaixamento e o outro eu fiquei em penúltimo, então foi um ano bem difícil para mim. Tanto que eu até cogitei parar de jogar, mas eu acho que vim aqui ganhar um split e ficar na final do segundo e ainda ganhar esse prêmio, eu acho que quer dizer que eu estou no caminho certo. Ano passado, na premiação de 2018, você ainda estava na CNB e olha tudo o que aconteceu em 2019 para você, né? Como é que você resume aí? Foi positivo esse ano para você? Cara, foi um ano realmente de mudança, um ano de evolução, na minha opinião, em vários sentidos, sabe? Eu ainda sinto uma saudade um pouco de jogar, sabe? Porque meio que eu estou naquela coisa de não estar jogando lá ou mais profissionalmente. Eu ainda consigo fazer parte do cenário, eu ainda consigo realmente me sentir parte do cenário, sabe? Isso me deixa muito feliz de verdade. Pô, eu falei um ano de muita evolução profissionalmente e também pessoalmente, porque querendo ou não você conhecer outros lugares do mundo, você acaba pegando outras visões, outras culturas. Então, eu acho que foi um ano de muito aprendizado, um ano muito bom assim no geral mesmo. Olha, eu acho que foi um ano de muito aprendizado, de muita reviravolta. A gente teve o primeiro split muito conturbado, mas no segundo split a gente se recuperou muito, viemos aí como muitos falados pelo time mais forte do Brasil. Infelizmente, nos playoffs caímos de novo, não fomos tão bem como a gente esperava, mas, enfim, foi um ano de muito aprendizado para mim, um ano que com certeza vai ficar na minha memória também. Eu acho que, por mais que a gente não tenha ganhado muita coisa, foi muito aprendizado para a gente, então a gente tem que guardar para sempre. E o Minion de Melhor Jogada Dell Gaming vai para... BRTT! E hoje aqui você entregou o prêmio de Melhor Jogada Dell Gaming. O que você achou das jogadas escolhidas para esse prêmio? Do ano passado tiveram mais jogadas da hora, eu não sei o Néstor, tá ligado? Eu acho que esse ano tiveram tantas jogadas boas, mas tem várias jogadas lá que foram da hora. Jim, que é do ano passado você levou dois prêmios, esse ano foi quase, quase vários deles. Você achou justo? Não, eu acho justo sim, acho que os prêmios sempre são justos, são pessoas que conhecem do jogo que estão votando e não tem como eu ficar bravo porque não fui eu que ganhei, então acho super justo. Eu acho que só de ser indicado já foi uma conquista muito boa para mim, fui indicado para três modalidades, então já fiquei muito feliz. A gente teve a premiação aí de Melhor Jogador, Shrimp, o que vocês acharam do Shrimp como Melhor Jogador? Eu achei justo porque o Shrimp jogou pra caramba, mas eu queria que fosse o Dinkedinho, sinceramente. E você? Olha, eu acho, assim, eu acho todos os candidatos muito bons, mas particularmente eu acho que o Shrimp se destacou um pouco, também como o time dele joga, mas cara, o Shrimp, assim, aqui no Brasil foi o melhor jungler que eu joguei contra, então acho que ele merecia o prêmio de Melhor Jogador, Melhor Jogador, Melhor Tudo. Milon, o que você achou do Taita ganhado como o melhor topo aqui no Prêmio CBLOL 2019? Eu fiquei um pouco surpreso. Por quê? Na final, no começo da série ele jogou melhor que o Robô, sim, mas eu acho que o peso dos últimos jogos da final, principalmente os últimos dois jogos, o Robô se mostrou realmente um player superior ali naqueles jogos e conta muito, né, porque foram jogos do título que o Robô basicamente deu impulso praticamente que sozinho naquela série, sabe, no final. A galera, né, o júri acabou botando no Taita, eu respeito a decisão, mas pra mim os dois jogaram muito bem. Senhoras e senhores, e o Minion vai para BRTT! BRTT! Sublime! O que você achou de ter ganhado todos esses prêmios? Ah, gostei, né? Eu tenho que gostar. Você fica com aquele sentimento de dever cumprido, né? Depois de, eu diria que um ano conturbado, assim, do Flamengo, esse split eu tava com uma pressão imensa em cima de mim, então, tá podendo celebrar isso aqui no final e com prêmios pra mim, mostra que toda a minha dedicação, todo o meu empenho valeu a pena no final. Você anunciou a sua volta aí, e a gente sabe que quando um atleta para, demora um tempo pra voltar à forma física, né? Como que tá essa sua preparação pra voltar pro cenário em 2020? Demora, eu fiquei dois anos fora, quase dois anos, um ano e doze. E um errei o outro, assim, coisa besta. Sempre escapa, né? Um ano e doze meses, olha só. Aí vocês fazem a festa, né? Quase dois anos, um ano e doze, um ano e doze meses. Aí, ó. Aí o diretor vem, briga com a gente. Mas tô voltando agora, acho que a minha maior dificuldade tá sendo me adaptar nesse ambiente de pro player na questão da comunicação, de tipo de informação que eu preciso tá passando, porque o jogo que eu jogava era outro, né? Hoje em dia é muito diferente. Mas tenho confiança no meu time, tenho confiança nos anúncios que a gente tá pra fazer aí. A gente vai ter uma equipe muito sólida e, com certeza, daremos trabalho pros outros times do CBLO. Eu não quero falar que a gente vai tá no Mundial já, porque senão vão usar esse vídeo contra mim. Mas, enfim, acho que a gente vai ser uma equipe muito sólida. Quando eu acabar essa fase da minha vida que eu tô agora, quem sabe eu não posso voltar. Isso aconteceria no próximo, 2021? Não, não. Isso é planos pro futuro, daqui a três anos. Goku, você esperava ganhar o prêmio de melhor no meio do prêmio CBLO 2019? Eu tinha bastante esperança, mas, assim, eu não contava com isso, né? De qualquer forma, foi uma surpresa pra mim e, com certeza, muito, muito gratificante. Como é que você resume esse ano de 2019 profissionalmente? Foi um ano de muitos altos e baixos, né? Primeira etapa ali a gente dominou, depois a gente perdeu o final, que foi muito triste. Eu, assim, em particular, sofri muitas críticas, mas eu não abaixei a cabeça, eu levantei, né? Eu fiz bootcamp na Coreia, me esforcei o triplo do que eu esforcei em qualquer outro split de CBLO. E, finalmente, eu cheguei onde eu queria chegar. Assim, eu ainda quero bem mais, mas esse, com certeza, já é um bom começo. Enfim, fechar com isso aqui é a chave de ouro, né? Isso aí, então 2020 promete, certo? Exatamente, 2020, pode esperar um Goku na melhor forma ainda. Bom, e pra terminar, eu sempre tento arrancar um spoiler aqui. Spoiler de 2020, você consegue falar alguma coisa pra gente? Aí dá uma complicada, né, rapaziada? Não, nada, nada, nadinha ainda. Infelizmente, eu não posso falar nada agora, não, mas novidades em breve. Bom, então a gente vai esperar ansiosamente, certo? É isso, é isso. Fiquei tranquilo, acho que vai estar na área. Que tenhamos muito mais prêmios CBLOL, cada vez mais grandiosos como esse daqui, porque não tem preço encontrar todo mundo reunido, todo mundo vestido bonito. Olha só que maravilhoso esse vestido. Isso aqui não tem preço, então até ano que vem, de um jeito bonito. Daqui a pouco a gente se vê de uniforme. Daqui a pouco a gente se vê de uniforme.